É a Rádio Metrópole, que é um rádio verdadeiro O grande Maurílio Moraes, nosso amigo e companheiro Muito viajei contigo, quase no Rio Grande inteiro De consensibilidade, hoje pra nossa felicidade Está aqui o velho milhão verde É o velho milongueiro, dê licença meu senhor Quero pedir umas palmas pra este humilde cantor Pedindo pra Deus do céu e o Cristo Redentor Que hoje está aqui presente um dos melhores compositores Vamos aplaudir o velho milongueiro Um dos melhores compositores está com nós, não está paisano Desculpa, homem longueiro, se eu fizer algum engano O Daniel tá recordando dos tempos do braziliano E agora tá revivendo o que viveu há muitos anos Reviveu há muitos anos na mais bonita cantiga Pois esse é o milongueiro, é importante que se diga E cantar para o milongueiro, Daniel, não tem vádica Porque tu é de raça buena e tu é pessoa amiga Cantando no mundo inteiro, graças ao milongueiro e também velho formiga E também veio formiga, se eu errar me tenha um dó Milongueiro homenageio os versos do meu cocó E hoje aqui com esta gente tu não vai te sentir só E a tua letra que eu mais gosto é as aventuras do cocó É a aventura do cocó e esse gaúcho que falo É o gaúcho de verdade que Deus nos deu de regalo Esse quando pega com o pôr, arranca a folha do talo É gaúcho de verdade, tanto a pé como a cavalo Tanto a pé como a cavalo e por isso que me inspiro Esse é o velho milongueiro que sempre eu admiro E cantando estes meus versos, te olhando eu confiro E cantando pra vocês na rima até dou um suspiro E conforme eu aposto e das letras que eu mais gosto É um baile de vampiro É um baile de vampiro Tiraste do coração Pra homenagear este índio chucro desta tradição Milongueiro, obrigado por vicar neste galpão Deus abençoe a tua mente e também a tuas mãos E também a tuas mãos pra que tu sempre aguente o soco Porque eu pra cantar pra ti, eu canto até ficar louco Se causa existir alguém que diga que tu escreve pouco Amigo, não te preocupa que é mentira desses locos Que é mentira desses locos eu também vou permitir E homenagear o velho milonga antes que tem de sair Conforme eu milongueiro a bandeira não deixa cair Porque tu é um grande gaúcho do passado e do por vir E tu os entende de arte Eu lembro do Zé Duarte e também do Leonir E também do Leonir Mas veja que sensacional A tua música faz curar gente Levantar de hospital Teus versos, tuas composição São chucra e são bem bagual E te digo, seu milongueiro O estouro é que é legal O estouro é que é legal E eu conheci uma donzela Que diz que tu passou a noite bebendo junto com ela E até quebrou uma presa numa ripa de costela Numa ripa de costela E também tu não me escapa Eu vou fazendo o meu verso Que o Daniel não é surrapa E eu vou cantando o verso E eu brigo até no tal Mas esse homem é atraente Se tu perdeste o teu dente Ela te deu uma chapa Ela te deu uma chapa E aqui faço o meu costeio Vamos encerrando as trovas Tá lindo esse rodeio Eu sou um chiro aqueno Que jamais eu ressabeio Olha, meu amigo milongueiro Tu és o nosso esteio Ai, tu é o nosso esteio E é a hora da partida Na porta que achei entrada Eu vou encontrar a saída Tava muito bom programa E muito boa comida Boa tarde, pessoal E um adeus, gente querida É verdade, gente querida Desta querida cidade É ter de gravata aí E sua brasilidade Pertinho da capital E eu canto pra mocidade E eu canto pra os idosos Não interessa a idade Em nome do pai e do filho Obrigado, ô Maurílio Por tua oportunidade Porto a oportunidade Gente rica que aqui vi Um abraço a vocês todos Da minha gravata aí Milongueiro, te confesso Grande emoção eu senti E quando eu componho as minhas letras Muito eu me espero em ti Que coisa bonita Quem sabe faz ao vivo E faz da hora